Estou aqui, meu bebê, estou... Miguel! Ei! Miguel, um mês hoje, tá ouvindo, Miguel? Tá ouvindo que é um mês, Miguel? Hoje seu, Miguelzinho? Olha, gente, a gente tá sem entendendo nada. O que é que tá acontecendo? Diga, Miguel. Menina, a vovó já tá aqui, minha gente. Vem a vovó, vem a titia. Vem a vovó Maria. A vovó já tá se bagaçando ali em tudo, minha gente. Tudo bom, Elane? Tudo certinho? Oi, amigo. Gente, eu quero vocês aí lá no meu grupo, no Telegram. Eu tô postando história exclusivo lá, viu? Então é só racha aqui pra cima e lá entra no meu grupo.